Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês também para o dia dos namorados eu já dei uma dica anterior a essa, aqui no canal tem dois vídeos falando sobre isso sobre presentes para o dia dos namorados que você mesma pode fazer e hoje eu trago uma dica que é decorar um vinho, você compra um vinho pronto, né, e você pode fazer uma decoração e dar para o seu namorado, marido para quem você achar que deve receber essa garrafa decorada e o que é que nós vamos precisar para fazer essa garrafa? nós vamos precisar de folha branca e vermelha ou na cor que você achar melhor um vinho, fita de cetim, lápis, tesoura e cola em bastão mas também você pode estar usando cola branca, cola de isopor, cola quente ou qualquer outra cola que você tiver que possa colar papel tá bem? Então vamos começar Tchau 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 Meninas, é assim que fica a garrafa de vinho decorada com as iniciais do casal espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijinho e até o próximo Tchau 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 Tchau